É tão lindo O momento a sós com ele É indizível, é incomparável Não dá pra explicar Quando ele chega, muda toda a história Quando ele chega, o milagre acontece na hora Quando ele chega, até a tristeza salta de alegria Quando ele chega, a morte tem que sair Sai, toda doença do corpo, da alma e do espírito Em nome de Jesus Sai, câncer, lepra, AIDS, opressão e depressão Sai, todo espírito abatido Todo mal que está alojado no coração Ele já chegou, ele já chegou Eu sinto a presença dele Ele já chegou, ele já chegou Pela fé posso tocar nele Ele já chegou, ele já chegou Ele está passando por aqui Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Quando ele chega, muda toda a história Quando ele chega, o milagre acontece na hora Quando ele chega, até a tristeza salta de alegria Quando ele chega, a morte tem que sair Sai, toda doença do corpo, da alma e do espírito Em nome de Jesus Sai, câncer, lepra, AIDS, opressão e depressão Sai, todo espírito abatido Todo mal que está alojado no coração Ele já chegou, ele já chegou Eu sinto a presença dele Ele já chegou, ele já chegou Pela fé posso tocar nele Ele já chegou, ele já chegou Ele já chegou Ele está passando por aqui Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Ele já chegou Ele já chegou Eu sinto a presença dele Ele já chegou, ele já chegou Pela fé posso tocar nele Ele já chegou, ele já chegou Ele está passando por aqui Jesus, Filho de Davi Jesus, Filho de Davi